Spartans! Qual é a sua profissão? Skyboys music in this beach with me It's your old friend I brought more soldiers than you did Dancing on the beat Alien What's up? Bom dia Trap, seja um bem-vindo Skyboys Chegou pra espalhar terror O vosso mundo era colorido Revertemos o game, ficou incolor Todos os dias não para avançar Niggas Skyboys, somos os reis Nigga tentaste contra mim Fá que eu lamento, já te contei Spartacus nesse game, niggas Tentaste contra os meus niggas? No paro eu faço qualquer nigga Eu mato Skyboys os melhores, mas niggas é um fato Desisto se niggas, um gajo tá varto É mais fácil tu não tentares Do que arcar com as consequências Do meu crime eu estarei imune Ninguém contarei as evidências Bem-vindos a casa mas não para em trás Capão no sistema e não estamos a mandar Então sai da frente se não quer escolher Eu sou pra pessoa, já estou até avisado Quando uma de quatro pessoas dizem que és melhor Mas a nigga acredita Conosco não é diferente, somos melhores Rose da FIFA Eu sei que as fantoches nos querem ver sucumpir Mas estamos a vir Munição preparada tem linhas suficientes Para o Hulk tentar se mentir Espalhamos de horror tipo nós de Halloween Vocês não tem estomago para me engolir? A culpa nem nossa que esteja os parado Nós estamos no hustle, tô indo fora abolir Falam de nós mas depois apoia o que esses niggas petem Falam do claver mas é o claver que esses niggas mais temem Não há competição porque nós estamos a killing 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 E esses niggas estão a running, running, running Skyboys music estamos a coming, coming, coming Ah, ah, número um Assassino vou matá-la um Na minha clique só tem tu para uns Na bat clique só tem os comuns E seus skyboys nós somos a voz da nova geração Sejam todos bem vindos à nova ordem mundial Os niggas na via E nós só queremos bullying Teus niggas na via E vocês só querem dormir Uns niggas na via E nós só queremos bullying E vocês só querem dormir Teus niggas na via E vocês só querem dormir Nós somos os skyboys é a caminho do top Primeiro e meus niggas é nem vem depois Primeiro e o meu niggas era e vende pós Nós somos os gay boys, é caminho do top Primeiro e o meu niggas era e vende pós Tenho uma nova lineagem de flow auditivo que nem um gemido de Royale Tão soft e índio, recebido até mais de vez em 50 Sente o quão incidente, yeah Mato motherfuckers como tu, considerado os niggas fakes Protagonista de clickswags, com vocês faço o massacre Red lane no mic é o crack Isso não é música, é um embate, game tá violento é um ataque Tás encurralado, chaco mata, tás encurralado, chaco mata Os niggas dizem rede creepy calm E por isso é que escapaste, eles nunca tão presente sempre E que isso fique bem patente O filho da grécia me chama em Claver de Mileto Porque eu tenho Aristóteles, Socrates, Platão Reunidos no meu intelecto, alguns até se deram bem Mas agora é a nossa vez Quava Júnior Skyboys O soberano ao lado de outros rins Esqueça ainda os meus niggas Os eliminam já de vez Tô culpa é monotonia Elimino a diplomacia E põe a dicotomia E nos apoiar encontrar conquimia E nos apoiar encontrar conquimia Skyboys Mois niggas na via E nós só queremos bolir Só queremos bolir Tois niggas na via Tchau, tchau.